Bate, eles estão chegando Boa, espalha a boneca no chão Senta a menina, vai, senta a menina, vai As quatro, vai chacoalhando, as quatro, vai chacoalhando Gosta pra você, que gosta de dançar Gosta pra você, que gosta de dançar Engage 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 Gosta pra você, que gosta de dançar 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 Dança, vai, queria sair pra começar a recetar Gosta pra você, que gosta de dançar Gosta pra você, que gosta de dançar C開心 Gosta pra você, que gosta de dançar Gosta pra você, que gosta de dançar Gosta pra você, que gosta de dançar É o parque das meninas que o bonitão já lançou Chama aquele azaí pra começar a representar Ela gostou dos campas e o cabo é sensacional Explora a boneca no chão, boneca, boneca, boneca Explora a boneca no chão, boneca no chão, boneca no chão Chama aquele azaí pra falar Funda na frente de bunda brincando de bate bate Uneffect original Hoje não tô de bombeira Eu só quero escutar cadê o gritinho das solteiras Isso aqui tá uma uva, tá do jeito que eu sempre quis Dá um grito no baile, somente quem tá feliz. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, hoje eu vou pegar. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, hoje eu vou pegar. Ela mandou o quadradinho, que mudiu o baile inteiro, quem mandou chupar? A valia do quadradinho, que mudou chupar? A valia do quadradinho, que mudou, que mudou. Essa é a sua vez, o Guião, é assim ó. Já que o bagulho é ousadinho, hoje eu tô com disposição, vou tacar o bambu. Vou tacar o bambu, a mulher do quadradinho, vou tacar o bambu. Dizem o Gui o que falou, avisou o paciente, vai amar o patrão. Vai amar o patrão, mulher. Vai amar, vai amar. E aí, Edson França, dá provável, meu menino, meu garoto? É o bicho, hein? Olha só, faixa do DVD, da Furacão, faixa 11, Bruninho, a menina do funk, parque das meninas, só pra quem não tá ligado. Olha só, eu sou o Bruninho, e uma moda, eu tô lançando. E aí, DJ Yunguinho, as quatro vai chá, vai dar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E aí, DJ Yunguinho, as quatro vai chá, vai, vai. A menina do funk, o bambu vai pela, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai se acalhar 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 As meninas do funk vem com uma luta maluco Elas para olhar pra trás e fica chacoalhando a puta Elas olham pro brunhinho e mostram que é visto luta Mostra que, mostra que tu é trava Mostra que, mostra que tu é trava Vai, vai se acalhar Vai, vai se acalhar Vai, vai se acalhar Pode, unforc certeza Uma poda chegada só As quatro, vai sacalhar Mostra aqui tu é brava Vai vai sacalhar Vai sacalhar Vai chagando, vai chagando, vai chagando, vai chagando, vai chagando. Quero saber uma coisa, tem Tricolor presente aí hoje? Quem acha que o Tricolor deveria estar jogando a Série B ano que vem, dá um grito aí. E quem torce pro Botafogo aí? A torcida do Vasco tá presente aí por acaso? E o campeão da Copa do Brasil tá presente? A torcida do Flamengo joga as duas mãos pro alto. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu sou o Eritinho Bruninho e não deixo pra depois. A torcida do Flamengo comigo fazer oi, 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 oi. Eu sou o Eritinho Bruninho, hoje eu tô na moral. Só quero saber uma coisa, tem mulher profissional? Mulher profissional, é a mulher do cabarei. Na hora de amar o Bruninho e vou na ponta do meu. Assim, ó. Chega no colo do Miss, sobe no colo do Miss. Chega no colo do Miss, sobe no colo do Miss. Tô olhando pra ele agora e tô vendo uma anaconda. É muito bom! É muito bom! É muito bom fazer a onda. Só pra finalizar, vou cantar no que emoção. Mais uma vez, se ele tá aí, vai voar e explodir a caboneca no chão. É uma dança do sol de barco e o cabo é sensação. Voar! Explode a boneca no chão, explode, explode a boneca. Explode, explode a boneca. Explode, explode a boneca no chão, a boneca no chão, a boneca no chão. Faça no DVD da curação. Eu sou o MC Bruninho, é por isso que eu digo. Só quem gostou da palhinha abre a boca e dá um grito. Muito obrigado. Valeu, Bruninho! Aí, só vem essas meninas quietinhas, moleque. Tá tudo bem.